O José Borracheiro trabalha na esquina da avenida T9 com a rua C148 no Jardim América. Já viu acidente, tumulto e confusão demais no trânsito por aqui. Essa semana teve um acidente dessa moto aqui, ó. Tá aqui bem nesse posto. O cara veio de lá, pegando racha, bateu e caiu. A Valéria mora mais pra cima, na esquina com a rua C137. Já não anda a pé por causa da quantidade de carros e motoristas perdidos com as mudanças. Muitas pessoas passam aqui pela primeira vez e não sabem que antes tinha uma rotatória. Então eu tô indo e voltando a pé pro meu trabalho porque tá muito perigoso. E o motorista precisa mesmo ficar atento na região. É sinaleiro novo que só tá piscando, canteiro cortado, rotatórias retiradas. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, essas mudanças na região do Jardim América são pensadas há pelo menos sete anos. E o projeto se estende a outros trechos além das ruas C148 e C149, priorizando a retirada de conversões à esquerda pra melhorar a trafegabilidade da Avenida T9. Pra você melhorar a fluidez de uma avenida, você tira as conversões à esquerda, proibir o estacionamento. Mas isso pra cidade nem sempre é o melhor. Quando você vai fazer um estudo, você tem que verificar o conjunto, se você não vai afetar outras ruas. A previsão é que boa parte das mudanças nas ruas, incluindo mudanças de mão, aconteçam em maio. É um período de paciência na expectativa de destravar o trânsito da região. A intenção é ajudar, né? Melhorar o fluxo. Porque precisa. Porque precisa, é necessidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.